Não existe amor Em SP No labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor Em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva a minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui Ninguém vai pro céu Não existe amor Não existe amor Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP O labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever Numa linda frase, de um postão tão doce, cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo lindo todo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra Devolva minha vida E morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Deus não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Deus não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Caminhando pela cidade dos homens Dos homens de bem Dos homens de bens Olhando ódio Medo Destruição Quanto mais vivo Mais confirmo A liberdade deles Não passa de prisão As suas crianças não brincam mais Assistem filmes Novelas Jornais Aprendem informática Espanhol Karatê Sem saber o que é dizer Eu amo você Eles vivem inseguros Trancados em seus castelos Se escondendo em seu mundinho surreal Sem esperança Carinho Ou afeto Em todos os dias O mesmo início Meio E final É a cidade dos homens Onde a liberdade é celebrada Mas todos continuam escravos Correndo atrás do vento Vento que faz zigue-zague pelas ruas A cidade na qual Todo mundo se vê Mas ninguém se olha Onde olhares se cruzam Mas ninguém se percebe Nela Todos os homens morrem Poucos vivem E muitos apenas sobrevivem É a cidade dos homens Onde Deus É o eu É o eu